Sério, seu argumento é isso mesmo Você é ridículo se olha no espelho Então cê fala merda e no final ganhar dinheiro Eu não sabia que cê era um político brasileiro E não cite o nome do Tony Você não tem direito de falar dele Com essa sua boca suja Eu vou dar uma surra do excedente Que age igual uma vagabunda A Marvel hoje vai mudar o seu nome Pra dead puta